Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Meditemos juntos hoje. O que significa o perdão em minha vida? Sou uma pessoa que perdoa fácil ou tenho grande dificuldade em perdoar? Eu perdoo a mim mesmo ou não tenho misericórdia nem de mim? Jesus nos afirma que quem muito ama, muito perdoa. Uma indicação clara para nós da necessidade em amar mais. E amar é compreender. Perceba, se fosse dado a nós a capacidade de ver toda a vida de uma pessoa, suas dificuldades, suas quedas, o porquê de seus traumas, com certeza teríamos outra visão daquela pessoa. Perdoar é amar e amar é compreender. Rezemos juntos uma adaptação do Salmo 50, pedindo a Deus o perdão e também a capacidade de perdoar. Piedade de mim, ó meu Deus, em Tua bondade apaga meu pecado, na Tua grande ternura. Lava-me de toda maldade, purifica-me de tudo. Meu pecado, muito bem eu o conheço. Minha falta tenho sempre ante meus olhos. Foi contra Ti, Senhor, contra Ti somente que faltei, fazendo o mal que Tu condenas. Se me condenas, não Te posso condenar. Teus julgamentos são conformes à justiça. Sei que sou malvado de nascença, pecador desde quando concebido. Tu que amas a verdade tão somente, dá que eu saiba minha vida bem viver. Purifica-me, Senhor, e então serei puro e limpo, sem maldade nem pecado. Faze que eu tenha alegria novamente, após as dores e amarguras do pecado, que não olhes como antes minhas faltas, mas apagues toda a minha iniquidade. Dá-me, Senhor, um coração que seja puro, e que eu tenha o Teu jeito de pensar. Não me afastes para longe do Teu rosto, nem me deixes sem o Teu alento santo. Faze que eu viva na alegria da Tua paz. Dá-me um coração grande para que possa anunciar Tua bondade, Teus caminhos para todos que procuram Te encontrar. Reconciliado, eu cantarei o Teu amor, sempre ansioso, procurando perdoar. Assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feito a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai, buscando o perdão de Deus e o perdão de Deus distribuindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.